civil segue sendo um dos nossos assuntos aqui na CBN Campo Grande. Isso porque Campo Grande é a terceira capital do país quando se trata de valorização imobiliária, isso segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPZAP. Mas o que leva esse mercado a ser tão aquecido aqui na nossa capital? Quem explica sobre esse assunto para a gente agora é o Head Comercial do Grupo Evo e Joy Incorporadora, o Alessandro Cizan. Alessandro, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, eu agradeço pelo convite. Alessandro, começa explicando para a gente então, por que esse setor imobiliário anda tão aquecido aqui em Campo Grande? O que acontece é que Campo Grande ficou um tempo sem lançamentos, com poucos lançamentos e ele criou naturalmente uma demanda que precisa comprar, que precisa morar. E aí, aliado a alguns detalhes que a capital vem sofrendo, não sofrendo, mas acontecendo, passando por isso. Passando por essa transformação. Isso, então a gente vem com esse mercado, esse momento que é interessante para quem está procurando imóvel, porque acontecem alguns lançamentos na capital e isso naturalmente vem em mais opções de moradia para a cidade. Você acredita que há uma maior procura ou há uma maior disponibilidade de novos empreendimentos e por isso, então, essa roda da economia acaba girando? Hoje, hoje há uma maior procura, mas a gente tem equalizado isso com o número de lançamentos, né? Então, quando a gente fala de lançamentos de mercado, esse ano já houveram muito mais do que lançamentos no ano passado ou no ano anterior. A nossa própria incorporadora já veio com uma esteira maior de lançamentos esse ano. Mas isso também começa a equalizar a procura de busca por entregas. Então, naturalmente, isso começa a equalizar e a gente começa a não ter aquela procura e aqueles grandes lançamentos onde você finaliza o empreendimento em três horas, que foi o nosso caso, né? Então, realmente, é um item que a gente começa a perceber nos últimos tempos, mas ainda tem bastante oportunidade nesse mercado. Então, tem caminho aí a ser explorado ainda? Tem um espaço a ser explorado? Tem, tem sim, né? A gente tem aí percebido alguns movimentos da capital que acabam recebendo influência da rota bioceânica, onde nós somos a maior cidade dentro dessa estrada, né? Então, isso naturalmente faz com que aconteçam mais movimentos de logística, mais pessoas morando, mais portos, mais controle. Naturalmente, traz-se mais pessoas. Outro item também que é interessante são as grandes usinas celuloses que têm instalado na capital. Naturalmente, o corpo administrativo, financeiro, ele não costuma ficar na planta fabril. Ele costuma ficar na cidade mais próxima que tem maior porte, né? Então, isso naturalmente, Campo Grande começa a receber essas pessoas, né? Eu costumo até falar que eu sou campograndense de coração, embora tenha nascido em Goiânia, moro aqui há quase quatro anos, trouxe a minha família, sou feliz aqui, mas senti na pele o que uma pessoa vem de fora. Ela não tem tantas oportunidades de imóveis, né? Então, naturalmente, você tem imóveis mais antigos, né? De repente, não tão bem cuidados, um preço mais alto. Então, essas pessoas, elas conseguem até começar a receber esse benefício dos lançamentos imobiliários. A gente, ano que vem, tem duas entregas que colocam aí quase 500 apartamentos na esteira de Campo Grande, né? Então, a gente facilita quem quer morar, ao mesmo tempo, quem quer alugar, né? Esse é um ponto bem interessante da área de incorporação. Olhando do ponto de vista de quem está enxergando esse movimento, né? Esse bom movimento do mercado imobiliário aqui em Campo Grande, ele, de fato, se traduz um bom momento para quem pretende investir ou para quem pretende alugar também, imóvel? Isso mesmo. O que acontece, basicamente, é que essas pessoas, elas vão querer morar em algum lugar. E se você não tem tantas opções, o preço começa a subir. E isso é interessante porque, na medida que você coloca mais imóveis na esteira, o preço, ele começa a se equalizar. Mas, ao mesmo tempo, como a gente teve um déficit habitacional não explorado durante um tempo, faz, naturalmente, com que o preço tenda a subir. Então, quando você traz imóveis, o preço equaliza. Ok. Agora, o incrível disso também é que Campo Grande, as pessoas casam, as pessoas separam, as pessoas vão ficando maiores e precisa de imóvel. E aí, naturalmente, hoje, realmente é um ponto que esses lançamentos trazem esse benefício para a capital. Você comentou há pouco que, para o ano que vem, tem projetos de lançamento, uma abertura de mais empreendimentos. Mas, tem lançamento mais próximo, inclusive, né? Tem lançamento mais próximo. E aí, falando assim, esse é até interessante porque, antes de falar do lançamento, eu queria só trazer mais um dado que é interessante, que é o seguinte. O preço do imóvel, ele tende a subir. Por quê? Porque existe hoje uma situação mais difícil de manter a construção dentro de um preço adequado. Principalmente porque o custo dos insumos, eles sobem. Claro. Mas, sabe o que é uma coisa que a construção civil tem sentido muito? A falta de mão de obra. Então, isso, naturalmente, faz com que as incorporadoras, elas tenham um custo maior de trazer pessoas de fora para construir e fazer essas entregas dentro do prazo. Que tipo de mão de obra você está falando mais especificamente? Desde base, sabe, desde construção, pedreiros, pintores, serralheiros, até as partes mais altas, né? Então, assim, quando a gente fala sobre alguns cargos de gestão, não são tão fáceis achar na capital. Então, você tem que buscar fora porque a empresa não pode parar. Isso, naturalmente, encarece o custo da mão de obra que influencia no custo do produto. Isso eu não estou falando só da nossa incorporadora. Claro. Assim como outros itens de mercado, alimentação. Uma realidade de mercado, né? Alimentação tem sofrido com isso. Então, até então, a gente tem conseguido equalizar esse custo de construção. Pode ser que lá na frente a gente não consiga. Então, esse é o momento ideal de comprar imóvel porque ele tem um custo melhor. Então, como já emendando com o nosso lançamento que a gente faz amanhã, é um bairro maravilhoso na cidade, que é o Tiradentes, na Marquês de Lavradio, que é uma avenida super charmosa, com bastante comércio, né? Bastante pujante também. E isso, naturalmente, o que acontece? Quem procura esse lançamento no primeiro dia, ele consegue ter aí o que a gente chama de tabela do empreendedor. Ou seja, a tabela zero. Então, naturalmente, se você quiser comprar um imóvel, até falo para você, o momento é agora. Então, amanhã é o momento de você conseguir comprar o seu apartamento aí, luxuoso, da Joy, num preço bem interessante. Fala um pouquinho mais dos detalhes deste empreendimento, né? Você comentou, então, que é na região do Tiradentes, mas quais são as características, tamanho do imóvel, o que é que tem aí de prestação de serviço também, né? Porque a gente sabe que, hoje em dia, cada vez mais, os condomínios, né? Eles estão, literalmente, se tornando essa ilha, esse refúgio de bem-estar e segurança. E a continuação da família também, né? Sim. Então, assim, quando a gente pensa no empreendimento, a gente pensa muito mais no estilo de vida que a pessoa vai ter. Então, esse empreendimento, especificamente, ele vem com uma torre, com rooftop, onde você consegue ver a vista linda da cidade. Do rooftop, você consegue ver o shopping Campo Grande, o Parque das Nações, né? Claro que não é do ladinho, mas você vê tranquilo, menos de dois minutos, dois minutos, três minutos do shopping. Área de lazer completa, impecável, Patrão Joy. Então, você tem ali quadra de beach tênis, piscina iluminada, a gente traz também para esse empreendimento um item inédito, que é um bar onde você que mora no prédio, você pode descer com seus amigos ali, testar uns drinks diferentes, né? Tomar um vinho no lugar bem charmoso, bem sofisticado. Então, a gente traz esse desafio da vida gostosa de se viver, né? Hoje a gente tem tanto problema aí, então, naturalmente, a gente precisa de coisas aí que nos mimam. São quantos apartamentos neste imóvel? A gente deve ter ali em torno de 96 apartamentos. As metragens são interessantes, por quê? A gente vem com uma planta de 77 metros quadrados, que ela vem com um conceito mais interessante, onde ela vem com lavabo, ela vem também com churrasqueira, carvão em todos os apartamentos, mas principalmente porque essa varanda, ela é maravilhosa. A gente vem com a opção de duas suítes e uma sala maior, né? Onde você consegue receber muito bem, com bastante qualidade. Ah, eu preciso de um apartamento menor, mas eu não quero perder essas características, né? A gente vem com um apartamento de duas suítes, já com espaço para closet. A gente escuta bastante os clientes, eles querem closet, sabe? Legal. Lavabo também. E um apartamento incrível, incrível. E a gente traz, principalmente pensando em quem está querendo investir num apartamento um pouco menor, com custo mais interessante, uma planta de 59 metros quadrados. Então, são três metragens? Três metragens. 77? 66, 66 e 59. E esse de 59, a gente tem tido aí bastante saída para quem quer investir e colocar, de repente, para uma locação. Legal. Bom, falando em mercado imobiliário, né? A maneira como apresentar também mexe bastante com esse mercado, né? Como é que o marketing imobiliário pode ser um diferencial também nesse cenário? Sabe o que é incrível? A pessoa, ela está comprando um dos itens de maior valor da vida. Então, a gente, dentro do Grupo Evo, a gente quer tornar essa experiência única, incrível. Então, assim, a gente tem uma preocupação grande no estande da Joy. A gente chama de Joy Store. Com o cheiro, com a temperatura, com a experiência, o que é servido. De ele ver em high definition as imagens que ele vai ver no empreendimento dele. Enfim, de ver o decorado, a posição máxima que ele pode se tornar. E eu até falo para você que a gente tem um decorado que ele é funcional. Então, o fogão funciona, a gente faz alguns jantares, alguns cafés. Então, a gente já traz para esse cliente essa experiência que ele vai viver lá no futuro. E ele já começa a se preparar com tudo isso que ele vai viver de melhor. Bom, pelo que você está falando aí, já está prontíssimo, então, esses 96 apartamentos. É para entrar e já experimentar. É, nesse caso, nós temos ali três apartamentos prontos no estande, né? Onde você tem os tamanhos ali, mais ou menos, um tamanho mais ou menos próximo, os outros em tamanho real mesmo, desses apartamentos que você vai comprar e morar e ser feliz. Bacana. Bom, você antecipou que ano que vem tem dois lançamentos. Dá para falar mais alguma coisa sobre esses dois? Ano que vem a gente vem com mais lançamentos, de fato. Na realidade, eu trago até para você uma surpresa. Então, diga. Depois desse lançamento agora do Blend, a gente vem com o lançamento na Rua Ecaiová, no setor Bela Vista. Esse terreno é um terreno que a gente guardou há sete chaves. É um bairro extremamente charmoso e desejado. E ele vai ser o último lançamento da Joy. Este ano? Este ano ainda. A gente vai ter que correr para colocar aí esse lançamento na esteira. Ele deve ocorrer quando? Ele deve ocorrer ali por volta do dia 15 de dezembro. Esse é para fechar o ano mesmo, né? Esse é para fechar o ano com chave de ouro. Está certo. Bom, a gente te espera aqui em outras oportunidades e você vai contar para a gente os lançamentos de 2025. Você só deu uma antecipada, falou que são mais de 500 apartamentos aí, mas depois a gente quer mais detalhes, tá bom? Não, tranquilo. E ano que vem a gente vem com casas, viu? Ah, tem casas também. Tem casas também. Dá para falar da área, pelo menos? Em qual região, mais ou menos, da cidade? Ah, não posso contar porque é surpresa, mas é uma região super desejada. É, então tá bom. Alessandro Cizan, Red Comercial do Grupo Evo e Joy Incorporadora, muito obrigada. Obrigado. Um bom dia a você. Pausa e intervalo daqui a pouquinho. Mais informação de Mato Grosso do Sul. Até já.